E eu aprendi novinha, daí a minha mãe não queria me ensinar. Eu aprendi sozinha olhando o momento da minha menina fazer. É que eu era muito criança, né? Daí, assim, ó, eu creio que eu aprendi com seis, até cinco, podia ser, porque ela ensinava as outras por sete anos. E como eu era muito novinha, ela achava que eu não ia aprender. Aí eu chorava pela alicina, ela não queria. Aí, em vez de eu ir brincar com a minha amiga, aí eu ia, em vez de eu ir brincar com ela, eu ficava do lado, sentada, cada vez que eu ia fazer, eu ia aprender. Aí eu cheguei em casa, sabia disso. Aí nunca mais parei. É um artesanato que eu sei fazer, né? É um dos únicos mesmo. Eu não sei fazer mais nada, nem crochê, nada. Só tem minha renda. Acho lindo também, né? Eu acho que o trabalho, assim, é pouco valorizado, mas muito bonito. Trabalhoso de aprender e de ensinar, porque não é fácil. Até o rapazinho que esteve lá em casa, que ele é meio que lindo, e tá dando a fazer umas pincuras, não se diz lá pra mãe, né? Aí um dia ele esteve lá, eu botei pra fazer, né? E ele já fez, já botei logo direto na perna cheia, né? Que é o mais difícil. E ele fez. Aprendeu, claro, ali, né? Tem que dar mais outros dias de aula. Mas aprendi, pra mim é um prazer ensinar. É o que eu mais gosto de fazer. Teve uma pessoa aqui que pegou meu número, que ela vai vir o ano que vem nas férias, e ela disse que vai vir um mês, vai vir aprender comigo. Mas eu gosto, eu gosto bastante de ensinar. É o meu prazer. E a minha netinha, ela tem 4 anos, ela quer aprender, só que ela acha muito criança, assim, né? Ela não vai focar. Mas eu vou ensinar. Ela quer aprender, a minha netinha. É uma neta só que eu tenho. Se eu não tivesse aqui, talvez eu estaria até fazendo. Eu ia fazer alguma coisa. Mas eu já teria parado praticamente. Se eu não tivesse um local pra... Apesar assim, ó, da gente não vender muito, mas pelo menos a gente não paga aluguel, não paga luz, não paga água, né? Então todo rendimento é nosso. A gente tira 10% pra casa. Pra faxina, essas coisas. Toda limpeza. E quando a gente vende na maquininha, a gente paga 5% no banco, no caso, né? E o resto é da gente. Não é muito, mas pelo menos é um dinheirinho, né? Que a gente consegue. Eu peguei umas rendas das minhas parentes, que as rendeiras eram um trilho assim, ó. Uma bandejinha desse tamanho assim, pagava 15 reais pra elas. Que leva 3 dias, gente. Se ganhar 5 reais por dia. Então como é que uma pessoa vai querer continuar fazendo? A gente faz mesmo porque gosta, né? E tem aqui pra fazer, porque senão eu não sei se eu já não teria parado. Porque o que eu ia botar mais na minha casa fazendo a renda vida toda, né? Então, não sei. Tomara que não acabe. Mas a previsão é de acabar.